É meus amigos, olha só que pirraça, Nicolino me abandonou cara, Nicolino me deixou na mão, então só de pirracinha eu vou despertar, eu vou começar a despertar a Sting sem ele mano, eu quero ver o que ele vai achar disso, eu quero ver, quero ver, vou falar pra rapaziada, vamos raid, vamos raid, só vou falar isso, vamos raid, que eu não quero ficar de... deixa eu ver se alguém quer ir, vamos, ó, todo mundo quer ir, tá vendo? Pessoal aqui tem limpeza, tá vendo Nicolino? Fica com inveja aí, tá? Sua fruta nunca vai ser despertada, essa fruta véia, não, na verdade só a do Nicolino é véio, mano, Nicolino me abandonou cara, Nicolino me deixou na mão, não, não, fiquei triste agora, será que a gente consegue comprar? Ah, achei que eu tinha conseguido dar uma bugadinha, vou pegar aqui o meu barquinho, pronto, vamos lá, vamos lá, é Nicolino, você não me quis, você me abandonou, vou despertar sem você, cara, o engraçado é que eu ainda não pegue a String, mas isso também é um dos últimos problemas, tá? Por que que eu tô falando que é um dos últimos problemas? Porque a gente, basicamente, né, como eu posso explicar de uma forma mais bonita, a gente, a gente desbloqueia isso rapidinho, mano Doi palitinho, doi palitinho, já era, é nóis, GG e vamos pra cima, mano, bom, vamos, vou pedir pros caras ali coisar a raid e vamos dá-lhe, pera, eita, ah, é verdade, pra mim, nossa, mano, a String é mó ruim de subir, né, véi? Pronto, consegui, quem, quem disse que a gente não dá um jeito? Olha, Nicolino, você vai, eita, tem um cara, ah, GG, mano, eu não vou fazer nada, aí, ó, Nicolino, tá vendo? Tá vendo o que que eu vou fazer? Nada, nada, eu vou ser full carregiones, mano, ó, toma, dei um ataque pra falar que eu não fiz nada, ai, ai, ai O pai aqui tá destruindo isso, que isso? Calma aí, meu parceiro, não precisa disso tudo não, mano, pode, pode dar uma respirada aí no seu coraçãozinho, tá? Ai, ai, tá vendo, Nicolino? Tá vendo, mano? Nossa, ai, 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 esse cara tá tudo louco, mano, ai, todo bem bom, aproveitando, despertar a frutinha Ai, 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 ai Agora que eu lembrei, esse é o primeiro ataque despertado da... Da string Nossa, mano, os cara tá forte ali Eu não sei que capa é essa Vou ficar com o meu chapéu Eu sei que meu chapéu não serve de muita coisa, tá, mano? Mas, né? Cara, a string dá muito dano, né? A string é uma fruta muito danosa Eu precisava... Eu precisava upar, mano, logo Porque eu acho que o pessoal aqui tá empolgado, mano O pessoal mandou até salvar spawn point Pra eu poder, sei lá, fazer as próximas Nossa, olha esse aqui, mano Tipo, menos de... A gente nem passou dos 10 minutos ali E já, tipo, foi duas ilhas Estamos indo pra terceira Tipo, a velocidade aqui é... É insana, mano Coisa de maluco, velho É isso Nossa, os cara não... Mano, não dá tempo nem de eu matar Porque... O dano que os cara dá, tipo Os cara tá de boda, né? Outro nível Vou matar um Pra pelo menos eu... Eu... Armar com a minha honra, né, mano Gente, pelo menos tem que levar um, né? Quer ver? Menos de 10 minutos, 3 ilhas, mano Se for aí, é... Velocidade demais, velho Fome Destruir mais um, filho Me segura Me segura Me segura Caramba, mano Tá indo muito rápido, velho Meu Deus do céu, mano Caramba Agora que eu tô lembrando Todas as coisas que a gente Desperta com a String, mano Tô empolgado, velho Tô... Nossa Tô empolgadaço, mano Toma Dei meu combo aqui Isso, mano Não dá, velho O Buda é um negócio Tipo assim Imoral, mano Nossa Esse negócio é enjoadaço Meu parceiro Enjoadaço Nossa Nossa, como é que ele me acertou aqui? Meio errado Isso aí, mas beleza, né? Cara Os combos da Electric É muito... É muito ensaboado, né, velho? Tipo assim Se você usar todas as habilidades Você consegue prender o cara Tipo, numa vez só, mano Tipo, usar tudo de uma vez, mano Isso é muito... Muito OP Eu tô aqui Tentando fazer o meu Tipo... Eu poderia fazer nada? Poderia, mano Mas, pô Depois o pessoal fala assim Pô, João Você não faz nada, mano É uma preguiçosa, velho Não fez nenhuma Pra Deus ver, né, mano? Pô, mas a gente vai terminar a raid muito rápido Tipo... Mano Você piscou Você piscou a mão de novo A raid já foi Eu não falo que é na primeira piscada Porque senão aí é muito rápido Cheguei Toma, vou derrotar aquele cara ali É... Mano, olha a vida do boss Já foi metade Já foi metade Eu vou bater no boss aqui Porque eu sou desses Brasil Nossa, mano Já era O boss já foi Aquele vídeo que vocês viram Deu e o Nicolino sofrendo pra derrotar o boss Já era Já... Mano Já era, mano A gente... Mano, a gente passou um bicho Ai, meu Deus, mano Primeira habilidade Vamos fazer a ascension, né, mano? Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Temos a primeira Que é essa daqui, ó Mano Essa habilidade é muito zica, velho Tipo, é muito, muito zica, mano Na boa, mano O negócio é brabo demais, velho Tá maluco, mano? Mano, a string é uma das frutas Que eu acho mais da hora Despertada Tipo, negócio diferentão mesmo Olha isso daqui Olha isso daqui Tá vendo, Nicolino? Tá vendo? Você não me quis Não vem querer agora, tá bom? Porque agora Eu vou despertar a fruta Porque, tipo assim A rapaziada aqui Tá em peso Tão despertando a fruta Na velocidade da luz Né? Os caras Tipo assim, mano Os caras Tem dois caras de puta Que tão levando Que vai levar A raid na velocidade da luz Deixa eu ver O que eles tão falando aqui Tem que tacar de faga Leberei o último ataque Entendi Mano, mas esse ataque aqui É muito brabo, velho Muito brabo Cadê eles? É... Preciso pegar 225 de maestria Nossa senhora Deixa eu pegar meu barco aqui João, não quer ir mais hard? Eu vou... Eu quero Eu quero Eu quero Mas tem Que pegar Mais Fria Calma aí Ah! Sou Sou piloto Sou piloto Será que o Que o boss daquilo tá aqui? Os outros que eu tinha ido Não tava não, mano Eu tentei lá no Elephant Mas não tava não, mano Ah, agora Agora fiquei tristão Deixa eu vir aqui Doidones Pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu aceitar aliado Aqui Ah Eu já Já tô no aliado Já Tirei print com você, João Ih! Não tá bom Tô brincando Depois o ouvinte fala Que eu tô Extrapolando Nossa, mano Eu quero muito É testar essa minha habilidade, velho Vamos lá Tá, vamos lá Nossa, olha essa habilidade, mano É muito boa, velho Toma Não, além de eu não fazer nada Os caras vão upar fruta pra mim, velho Nossa, eu tô na mordomia pura, né, velho Lá, 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 ui Eles deixaram Eles deixaram dar o dano Pronto Cara, esse ataque despertado ainda Se eu não me engano Ainda deixa pegar no fogo, né, velho Nossa, eu esqueci de De segurar o Z, mano Se eu não segura o Z O negócio não vai, não Pronto Cento e setenta e três Ah, tá quase lá Tá quase lá Bom, gente Eu vou terminar de despertar a fruta Vou terminar de pegar minha maestria E... Deixa o like Deixa o like